Isso mesmo, Carlos. Na última quarta-feira houve uma reunião aqui na Câmara dos Vereadores em Itajubá e nessa reunião foi decidido o sigilo sobre a comissão que processa o caso aí da cassação do vice-prefeito de Itajubá, Nilo Baratio. Essa decisão foi tomada durante a segunda reunião da comissão na última quarta-feira. E essa proposta, Carlos, partiu do vereador Marquinhos Meirelles, relator da comissão, e recebeu apoio dos vereadores Rafael Rodrigues e Sebastião Silvestre, este último presidindo a comissão. O vereador Marquinhos Meirelles argumentou que, dado o sigilo das operações da Polícia Civil e do Ministério Público, seria prudente as atividades da comissão da Câmara, como reuniões, oitivas e depoimentos, também fossem mantidas em sigilo. Beste Fernandes para o Jornal de Itajubá. Oficina e Autopeças BJ Tudo que o seu caminhão precisa em um só lugar Peças, acessórios, serviços de mecânica, elétrica, funilaria e pintura Posto, mola, mangueiras, hidráulicas Alinhamento e balanceamento para caminhões a laser Desempenho de eixo, para-brisa e vidros em geral Serviço de scanner e guincho 24 horas Avenida Poços de Caldas, número 80, telefone 3623-1400 O restaurante Paladar tem aquela deliciosa comida caseira Preparada com muito carinho Além de uma grande variedade de carnes disponíveis todos os dias Com o atendimento que você merece Self-Service sem balança Prato feito e Marquetex em vários tamanhos Atendendo de segunda a sábado a partir das 10h30 Com entrega grátis para o centro da cidade É só ligar 3622-1399 Ou WhatsApp 988-477362 Rua Major Belo Lisboa 121 No centro de Itajubá